Olá pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um reto do Vossa Minguajinha. Estamos aqui em ambiente de festa, como podem ver... Está-se o barulho de futebol! Onde é que nós andamos? Estamos em Goçal, de St. Gallet. Estamos aqui no restaurante clórico de St. Gallet. Está-se o barulho? Vem para haver aqui um ensaio. O ensaio nós não filmámos, mas agora vamos filmar aqui a nossa brincadeira. Vamos a uma musiquinha? Pode ser. Esta não faz parte do rancho, mas faz tal nós que somos português. Então vamos lá! Força aí! Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Temos aqui o vizinho que é fã da Rita Melo. Rita Melo, se estiveres a ver este vídeo e que tens que fazer um gosto aqui, tens aqui um fã, um fã. Estes um bocadinho Aldrami também. Sim. É Aldrami, mas não é a parte de mim. Não é que tu és. Não é nada Aldrami. Não, não, eu sou do Norte, se utilizo, mas comprei em casa no Aldrami. Pois é, fazes tu bem. Gostas para o Aldar, não é? É uma boa zona. E também há lá boa zona. Ah, isto não é para dizer. Isto não é para dizer. Então olha, manda-me a imaginar Rita. Pode ser que ela goste da minha vida. Deixar alguma ideia. Boa, boa. Vai ser bom demais. É uma menina. É a Júlia. É a Júlia. É a Júlia futurista. Isto é o que se passa. Normalmente a malta fica aqui a combinar quais é que são as músicas, quais é que são os tons. Vocês fiquem aqui por dentro, comecem a comentar e conseguem ver ali atrás. Mostra aqui. Temos aqui um cameraman especializado. Rancho Folclórico de Sant Galen. E depois eu vou partilhar aí que é para vocês poderem ver. Olha, temos aqui alguém de Coimbra. Lourdes Simões. Lourdes Simões diz que está a ver de Coimbra. Passou uma roupa, passou a terna? Vou botar, vou botar. Hahahaha! Hahahaha! Você é mesmo? Você é mesmo? É ninguém. É ninguém. É ninguém. É ninguém. Obrigado. Obrigado. Música 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 Música